Galera da voz, eu sou Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo Sensacional, galera aí do Reggae Night, vai gostar hein Edson Gomes, chegou na parada gente, o pessoal começou a pedir esse cantor Que eu confesso pra vocês que conheço muito pouco dele, havia visto algumas coisas rapidamente Vamos ouvir, vou ouvir com vocês, as primeiras coisas que eu vou ver dele é ao vivo, aqui agora Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o teu like, teu comentário Me chama de lindão, compartilha esse vídeo pra fortalecer a galera da voz E quem quer estudar o canto, quem quer aprender de verdade, ser frescurinha, linguagem prática rápida Aqui na descrição desse vídeo tem o meu curso A Base do Canto, que é um curso completo Do zero até o avançado, vai lá conhecer Tem sete dias ainda pra escolher se fica ou não na galera da voz, hein Pô, quer uma barbada dessa gente? Vamos lá Foi? Edson Gomes Rapaz, a banda já tá desafinada, hein Opa Ando meio cansado Ando meio cansado Mas se encontrou, tá? Vamos seguir, é muito cedo, gente É que a gente pega no pé mesmo, cara, tá? Faz parte Cara, tá sentadão ali, né? Ó, o pessoal que diz que não é possível cantar sentado É, tá ali Edson Gomes sentadinho, viu? Ainda ontem no condomínio que moro Eu tô tentando identificar, gente Porque eu acho que ele tem É... Mas é um vício mesmo de Ainda ontem no condomínio que moro Eu acho que ele quer meio que simular um metal Que é muito comum na linguagem dos metais Fazer esses glissandos e coisaladas e tal E ligados e bens Bora Uma senhora quando me avistou Apertou a bolsa Ela escondeu sua bolsa Apertou a bolsa Oi, ele é... Bicho, mandou vendo um fone de qualidade ali, né? Vou pra me ouvir Ele... Até agora Ele centraliza E parece que em algum momento Não sei porquê Que ele sai Mas a gente vê nitidamente Que ele... Ele tem essa preocupação De centralizar a afinação Ele consegue Mas não sei porquê, cara Quando ele começa Ele tem essas paradas de vir De um lugar que não é Vamos mais em frente Vamos em frente É cedo Uma doença da sociedade Viu? Uma doença da sociedade Aí ele encaixa Deixa eu perguntar, cara Será que ele não está passando por alguma situação ali Que está sentado Ou ele que sempre cantou assim Uma doença talvez incurável É, está tranquilão ali, cara Vamos mais pra frente pra ver É, não foi, né? E você aí Como passa Não atingiu o objetivo E você aí Como passa Desafinou bastante 66 anos 66 anos Eita Mas Tudo depende do cuidado Que teve a vida inteira com a voz O Matos lá tem 68 Está cantando pra caramba O que acha disso Somos balados no baile E aí tem a voz bem presente, cara O que é legal, né? Todos balados no baile Eles dizem E ele vai naturalzinho Ele vai aqui paradinho Vamos balados no baile Agora eu acertei de primeiro Porque eu ajustei, ok Mas é Um alcance sensacional, cara É só para a gente bonita A dicção dele A articulação Eu vou falar daqui um pouquinho, tá? Eu achei ele bem Jorge Benjore mesmo É só para a gente bonita Aquela coisa Tá É só para a gente Nego velho mesmo falando, sabe? Desprendido Lembra mesmo É A dicção dele lembra muito Jorge Benjore Somos balados no baile Eles dizem Eles dizem É só para a gente bonita É só para a gente bonita Somos balados no baile Cara, eu gostei dele, velho Vamos ver outra coisa Gostei dele mesmo Aqui ele tá de pé E a voz já começou legal, cara De libertar esse povo brasileiro Democracia Democracia Que escala Vem libertar esse povo brasileiro Democracia 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 Arriscado o arpejo homem foi, hein? Vem libertar Vem libertar Democracia Vem libertar esse povo brasileiro Democracia Democracia Vem libertar Vem libertar Aqui tu existe mais Nunca saíste do papel É, ele dá umas fraquejadinhas, tá, gente? Na afinação, mas é tipo assim Os instrumentos não estão 100% em cima Saca? E eu já peguei a configuração da banda, cara A galera tem um estilo bem da antiga de tocar o reggae mesmo O reggae mesmo Isso aqui que é reggae, viu, gente? O pessoal que às vezes comenta lá isso pra mim Põe um armandinho aí, pessoal do reggae Cidade Negra Tem nada a ver Isso aqui é reggae, tá, gente? Isso aqui é reggae mesmo Isso aqui fica... A textura do som parece aqueles que tem aqui, né? Do produto nacional Olha, eu acho que aqui é mais... Aqui é mais raiz Mais raizão É, o som... O som... Eu acho a questão da textura É, a musicalidade do produto nacional um pouco acima, né? Mas eu gosto desse som, cara O cara que mantém o timbre velho, saca? Que é o que a gente sempre discute, né? Ah, a galera querendo fazer som raiz, tá Mas som raiz, então, mano Pega o instrumento raiz também Faça do jeito raiz Capte do jeito raiz Aí vai soar como era Aí vai soar como era E eles têm essa parada aqui, cara A gente vê a configuração do som todo O cara tá usando um lance no bumbo lá e tal O bumbo tá bem floxo a pele Pelo que eu vejo Do tempo Do tempo Não podemos nos perder, não Você vive a reclamar Não é uma estrutura fácil, tá Tipo assim De reggae Porque o reggae geralmente, cara Na maioria das vezes Eu não vejo Nessas alturas aqui O que a gente O que a gente via Pá, beleza Vamos lá Pra Jimmy Cliff, né Olha a postura da voz Nessa música Deixa eu só pegar a tonalidade dela aqui Eu vou conversar sobre Essa questão de Estrutural do reggae, tá É I can't see clearly now Jimmy Cliff, vamos lá Ah, minha memória auditiva tá boa, hein Peguei na tonalidade, ó É Ó, você vê que é uma voz bem Que é mais ou menos a postura que ele tá Essa parada A voz de frente um pouco mais ativa E os vocais Mesmo quando são homens Eles jogam essa coisa mais Falsetada que o pessoal fala, né É um back vocal Não é tão pressão É um vocal que Quando ele tem massa É por números de vozes E não pela questão de Dos back vocals mesmo Não tem aquela linha gospel Que a gente vê em alguns Grupos de reggae Um naipe de três Três back vocals Fazendo com pressão E não é O reggae na verdade Quando tem pressão É porque tem massa sonora Tem mais pessoas fazendo Então Vale Vale essas comparações Porque A gente indo lá pra Jimmy Cliff Pra Bob A gente tá indo nas raízes, né Justo Vou cuidar Vou chegar junto De vez Pra você se orientar Baby Pra você se ajustar Sensacional, cara Legal Tem que fazer esses ajustezinhos De afinação Mas ele é sensacional, cara A postura dele A questão da dicção, né Tem coisas que a gente vai Estranhar realmente Porque Meu A letra Vamos Eu tô aqui Clicando E tô observando A questão da letra Eles tem uma letra bem Aquela Postura Protestual Mesmo Então a gente não tá Acostumado A ouvir Essa construção Essas combinações Esses textos Em músicas Às vezes São organizadas De forma diferente Não, eles falam Como se estivessem Escrevendo Mesmo uma carta Meu Vou escrever uma carta aqui Ou não deixaram a gente Entrar lá no baile Dizem que lá Era só gente bonita Como a música anterior Parece que o cara Literalmente Ele fez um protesto Ali Vou escrever isso aqui E botou melodia E talvez Essa seja Uma característica Que aproxime Essa questão Da Da Articulação Do próprio Jorge Mejor Que a gente falou Porque Jorge Mejor Também tem Essa característica Na hora de escrever Você pega Chica da Silva Praticamente Ele não mudou nada Da estrutura Que se escreveu Ele só pegou E cantou Chica da Silva Por extenso Então Eu acredito Que Essa semelhança Que a gente Tenha Percebido Entre O Edson Gomes E Jorge Mejor Seja por causa disso Essa articulação A questão textual Influencia muito Também Tá Sei que eu estive Muito longe Quando estou no reggae Eu fico longe Eu estive muito longe Eu estive muito longe Ele tem a manha Cara Tá com 67 anos 66 É Mas ele tem a manha Não é bobo não Ele foi na categoria Eu vou repetir Pra vocês de novo Ele não largou Aquela Sei que estive muito longe Ele levou aqui Sei que estive muito longe Longe Levou Espremidinho Foi bonitinho Eu estive muito longe É 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 O momento Agora Edson Gomes Nos dias De hoje Cara Sensacional Gostei realmente Da configuração Não conhecia muitas músicas Como acabei conhecendo agora Depois dessa análise Mas a configuração Da voz principal Com os backs Sensacional Realmente Um puro reggae Aí Pra quem gosta Do estilo Já estou indicando A galera que gosta do reggae Tá aí uma sugestão Vamos bater palmas Sensacional Organizar essa afinaçãozinha Aí É Gente Ó Galera do reggae Que gostar desse conteúdo Que segue o Edson Gomes Que acompanha a carreira dele E quiserem mais análises De outros artistas do reggae Aqui a gente não faz Excepção de estilo Tá gente Nem de pessoas A gente já analisou De tudo aqui É o primeiro Realmente do reggae É o primeiro né É o primeiro Porque foi o primeiro Que teve muitos pedidos E a gente está em fase De crescimento Gente A gente está acendendo Aí no YouTube A gente não quer jogar Contra o papai YouTube Então quanto mais pedidos tiver É melhor Tá E lembrando vocês Cara Pode tascar pedido aí Gente Junta o fã clube E tal Porque daí A produção vai ver Um número considerável E vai colocar na mesa Aqui pra eu analisar Tá Eu não Eu não tenho Esse preconceito Com estilo Nenhum Eu gosto de música Bem cantada Música bem feita E tal Então galera Que quer ver O pessoal do reggae Aqui em peso Ou outros estilos Taca dedo aí gente Chama pai e mãe Pra comentar também A gente faz isso aqui Aqui até o Moisés Pereira Pai do Adonias Está comentando nos vídeos E pedindo Ajudando a fortalecer Bora lá Galera da voz Vamos até a próxima Tchau 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 Tchau